Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Te tenho com a certeza de que você pode, te amo com a certeza de que vai voltar pra gente ser feliz Você surgiu juntos, conseguimos ir mais longe, você dividiu comigo a sua história Me ajudou a construir a minha, hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos pende Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta Que o nosso amor está acima das coisas Esse mundo vai dizer que o tempo não parou naquele momento E eu espero por você, o tempo que for, pra ficarmos juntos Mais uma vez Te tenho com a certeza de que você pode, te amo com a certeza de que vai voltar pra gente ser feliz Você surgiu juntos, conseguimos ir mais longe, você dividiu comigo a sua história Me ajudou a construir a minha, hoje mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos pende Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar, volta E quando a hora chegar, volta Que o nosso amor está acima das coisas Esse mundo vai dizer que o tempo não parou naquele momento E eu espero por você, o tempo que for, pra ficarmos juntos Mais uma vez Mais uma vez